O que são elementos de terras raras? Fala Mães da Engenharia, meu nome é Gustavo Pereira e se você clicou nesse vídeo, é porque escutou o termo elementos de terras raras ou minerais de terras raras em algum lugar e ficou curioso para saber o que é isso, certo? Assim como você, eu também tinha a mesma curiosidade, então vamos lá. Os elementos de terras raras são elementos químicos com propriedades únicas que ocorrem em concentrações relativamente baixas na crosta terrestre, ou seja, eles são literalmente raros. Eles são utilizados em muitos produtos high-tech, como smartphones, ímãs, baterias e vários outros. Alguns exemplos de elementos de terras raras incluem cerâmica de terras raras, neodímio e o praziodímio. Eles são classificados como terras raras devido ao fato de serem encontrados junto com minerais e são difíceis de serem separados uns dos outros. Esses elementos têm propriedades únicas, como magnetismo, brilho fluorescente e alta dureza, o que os tornam valiosos em muitas aplicações tecnológicas. A procura por minerais de terras raras tem aumentado rapidamente devido ao crescimento da indústria de tecnologia e sua extração é uma atividade complexa e cara devido a sua baixa concentração e a necessidade de separá-los de outros elementos. Além disso, sua distribuição geográfica é limitada, com algumas das principais fontes de extração vindo da China, Austrália, Brasil, Rússia e África do Sul, o que cria desafios para garantir a oferta desses elementos importantes para a indústria. Para obter esses elementos, nós precisamos seguir algumas etapas e a primeira delas é a localização de um depósito de minerais de terras raras, que geralmente é feito por meio de prospecção geológica. Depois que um depósito é identificado, é necessário extrair o minério bruto da terra. Isso pode ser feito por meio de mineração subterrânea ou a céu aberto, dependendo da localização do depósito e das condições geológicas. Após a extração, o minério bruto é enviado para uma instalação de processamento, onde é tratado para separar os elementos de terras raras de outros elementos. Isso pode incluir uma série de etapas, como britagem, moagem, lixiviação, precipitação, secagem e calcinação. O resultado final disso tudo é um concentrado de terras raras que é enviado para uma fábrica para ser refinado em formas puras desses elementos. Ao longo do processo de mineração e processamento, há preocupações com o impacto ambiental, incluindo a poluição do ar e da água, a degradação do solo e a perda de habitats para animais e plantas. Além disso, há questões sobre a sustentabilidade dos recursos de terras raras e a segurança da cadeia de suprimentos, já que algumas fontes são controladas em poucos países. Mas onde eu posso usar esses elementos? Os elementos de terras raras são utilizados em uma ampla variedade de aplicações em tecnologias avançadas, incluindo eletrônica, aeroespacial, automotiva e energia. Eles são componentes-chave em muitos dispositivos eletrônicos, como smartphones, computadores e televisores, bem como em aplicações militares e médicas. Talvez você já deve ter ouvido falar sobre o neodímio, certo? Pois é, nós conhecemos esse nome como ímãs de alta performance, mas a verdade é que o neodímio é um elemento de terras raras. Outro exemplo é do lantânio, que é usado em baterias de íons de lítio e também em catalisadores para melhorar a eficiência das reações químicas e reduzir a emissão de gases poluentes. O elemento európio pode ser usado em dispositivos de realidade virtual aumentada, fontes de luz brilhante, em aplicações médicas e até em tecnologias de refrigeração e estabilidade dos sistemas de resfriamento. O ítrio é usado na tecnologia de vidro e cerâmica para melhorar a qualidade desses materiais e torná-los mais resistentes à corrosão, inclusive usado em cerâmicas supercondutoras para aplicações em energia. Temos também a cerâmica de terras raras, que são usadas em revestimentos para motores de avião. Devido às suas propriedades únicas, os elementos de terras raras são valiosos para a indústria e continuam a ser uma parte vital da tecnologia moderna. No entanto, como a demanda por esses minerais continua a crescer, é importante considerar maneiras de garantir a sua disponibilidade sustentável a longo prazo. E onde que eu encontro esses elementos no meu dia a dia? Os minerais de terras raras são amplamente utilizados em vários equipamentos que usamos em nosso dia a dia. Alguns exemplos incluem smartphones, televisores, computadores, lâmpadas fluorescentes, veículos híbridos e elétricos, entre outros. Em smartphones, por exemplo, os minerais de terras raras são usados em componentes como baterias, os displays das telas e os chips de memória. Em nossas TVs, eles são usados em telas de cristal líquido e em lâmpadas fluorescentes são usados para aumentar a eficiência da luz. Em veículos híbridos e elétricos, os minerais de terras raras são usados nos próprios motores elétricos e nas baterias para melhorar a eficiência do sistema motor. Além disso, eles também são usados em equipamentos médicos, como ressonâncias magnéticas e equipamentos de radioterapia. De modo geral, os minerais de terras raras são amplamente utilizados em muitos equipamentos que usamos no dia a dia devido às suas propriedades únicas e à sua capacidade de melhorar a eficiência e a funcionalidade de muitos dispositivos. E você, já sabia que aí dentro do seu celular você possui elementos de terras raras? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Eu vou deixar aqui do lado dois vídeos que vocês podem gostar também, então clique em um deles para conferir. Aproveita agora para deixar seu like no vídeo, se inscrever no canal e ajuda a gente a divulgar esse vídeo para outras pessoas. É isso aí amantes da engenharia, um grande abraço e te encontro no próximo vídeo.